O nosso pai foi assassinado, um amigo dele, e três dias antes do Dia dos Pais, 2017, esse senhor que acabou assassinando o meu pai, cometendo um ato, ele faleceu. E eu contei para a Mariana, e a Mariana ficou... Eu, assim, não que eu não sinto, eu sinto muito a morte dele, mas a Mariana era demais, assim, eu não sei explicar, até, a gente é muito católico, né? Até, inclusive, na missa do Dia dos Pais, a Mariana não vai, não ia, né? Toda missa, desde, a partir do momento que o meu pai faleceu, ela não ia, ela não ia. A gente sempre frequentou a igreja, chegava nesse dia, ela não ia. E ela falou assim, ó, eu não quero ficar em São Carlos, vamos viajar. E a gente acabou indo para Campos de Jordão, a gente não conhecia, e foi naquele feriado do 15 de agosto, e caiu na segunda-feira, 15 de agosto. Então, a gente foi no sábado, passamos o domingo, sábado, o domingo o dia inteiro em Campos de Jordão, na segunda-feira a gente saiu, cedo. E a gente, saindo de Campos de Jordão, ali na serrinha ali, eu vi a placa, escrito Aparecida do Norte, 60 quilômetros. E a gente já tinha ganhado o dinheiro do DVD também, é uma outra história, assim, que a gente conta, né? Também foi um anjo enviado de Deus que acabou dando o valor para a gente gravar o DVD. E eu falei para a Mariana, foi até ruim, né? A gente está aqui do lado da... a gente tem uma fé, né? A gente não ir lá agradecer, agradecer por esse DVD que a gente ganhou. E chegando em Aparecida do Norte, o produtor mandou a estrelinha, sem saber da história. E a estrelinha verdadeira, a letra verdadeira, ela fala o papai. Ela chegou para a gente como papai, depois o de Paulo Paulino mudou a letra. Mas a primeira versão, que é a original mesmo, ela falava o papai. E um dia depois do Dia dos Pais, três dias depois, que o senhor que assassinou meu pai faleceu também. Então, foi uma coisa que marcou muito para a gente, sim. Obrigado. 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 Obrigado.